Luz, câmera, ação! A novela tá de volta e Foliana Moça vem aí! Gente, estamos de volta! Acompanhe, tá imperdível. Vocês vão adorar, meu, Foliana Moça tá demais. É, Foliana Moça tá demais. Descemos, hashtag. Mas calma que ainda tem muito chão até tudo ficar pronto pra vocês. Foliana Moça chega só no ano que vem. E pra fazer um esquenta, até lá, resolvi chamar alguém que vocês conhecem muito bem. Eu mesma cheguei, galera. Depois de 26 reprises de carrossel e 14 de chiquititas. Esse finalmente é meu momento. Minha reprise. Eu moro nessa internet aí, ó. E sou muito feliz. E se você tá com saudade da Dulce e suas amigas, você vai poder acompanhar suas aventuras no canal da TVZ. Não percam!